Vamos já colocar a matéria do Felipe, treinador, você tá ligadinho aqui na WSports, a audiência tá aumentando, vamos compartilhar, vamos colocar aí o nosso programa em pauta pra vocês. Felipe Maestro fala com exclusividade aqui na WSports, treinador de confiança, o Felipe, ex-jogador do Vasco, perguntas boas que nós fizemos, respostas boas também, deu uma pipocadinha, mas é normal, comum, então está pressionado, está pressionado o Felipe, treinador de confiança, amanhã contra esse Botafogo. Vamos lá, Luanzinho. É um jogo difícil, o Paulo Baia foi um companheiro como atleta, um treinador experiente, né, no futebol, sabemos da dificuldade, a equipe do Botafogo tem grandes jogadores, mas a gente dentro de casa, com o apoio do torcedor, a gente tem que, por assim por, fazer o que a gente veio e trabalhou essa semana pra que nós possamos aí, sair com os três pontos, que vai nos dar uma tranquilidade pra poder, a sequência do campeonato. Por estar na zona de rebaixamento, o confiança no caso, você se sente pressionado no cargo? Não, acho que futebol, quem trabalha nele, vive o momento, todo momento pressionado. É óbvio que é uma situação desconfortável, é claro, mas isso faz com que você trabalhe mais, se motive mais, busque melhorar, então, como a gente, essa pressão do futebol, eu já convivo ela por bastante tempo, desde que eu comecei a minha carreira, tanto como atleta, agora como treinador, então, ela por um lado é bom, porque te motiva a cada vez mais melhorar, sair da zona do conforto, pra que nós possamos aí, juntamente com os atletas e com o torcedor, é claro, a gente somar os três pontos dentro de casa. O que é mais fácil hoje, na sua opinião, ser jogador de futebol ou treinador de futebol? Ah, acho que jogar é muito mais fácil, né? Treinador de futebol, você pensa o tempo todo, a vida de atleta é muito mais fácil, porque você chega pra treinar, sai, no meu caso, como treinador, a gente é o primeiro a chegar, o último a sair, chega em casa, vê vídeo, analisa o adversário, procura passar para os atletas, trabalha em cima disso durante a semana toda, então, foi uma semana boa de trabalho, e esperamos aí ter sucesso dentro da partida, é óbvio que as pessoas, o futebol, na minha opinião, se a gente não mudar nosso pensamento de analisar o futebol, ele não vai evoluir, porque as pessoas, quando ganha tá bom, quando perde tá ruim, não, acho que o mais importante é como isso acontece, então, é óbvio que o Confiança tá numa zona de situação desconfortável, mas teve jogos que jogou melhor, mas infelizmente não teve a vitória, e isso as pessoas acabam não avaliando, então, respeitamos a equipe do adversário, é uma equipe muito qualificada, mas dentro de casa, com o apoio do torcedor, temos que buscar a vitória. E a última pergunta, por você ser um ex-jogador vitorioso onde passou, e também do outro lado, o Paulo Baia, muito querido onde passou, o que você vai falar para ele antes da partida de sábado? Não, o Paulo Baia, a gente jogou junto, assim, em pouco tempo, ele teve uma passagem rápida no Vasco, se não me engano, em 99, é um cara que tem a sua história do futebol, eu tenho a minha, espero que ele tenha sucesso na carreira dele como treinador, mas não no próximo jogo que eu vou enfrentá-lo. Pelo amor, era um dos meus, vou dizer assim, não ídolos, mas um lugar que eu gostava de ver jogar, né, e sempre onde passou foi vitorioso o Felipe, agora, meu amigo. Agora, Felipe, você lembra aquelas igrejinhas que você fazia nos times de futebol? Você lembra aquela resenha? Ah, esse treinador não sei não, hein, fazia assim, ó, aqui, Leandro, ó. É, esse treinador não sei não, hein. E agora, Felipe, você tá do outro lado, irmão, o bicho pega, né, tem cascavel, tem jararaca, às vezes tem isso no elenco, então, meu amigo, e tá na zona de baixamento pressionado. Nós trouxemos o Daniel Damazi ontem aqui, falando dessa pressão da torcida do Confiança, que vai ao jogo, irá ao jogo, né, mas a pressão tá do lado dele, e ele falou aí, né, nós vamos se impor. Então, será que vai pra cima do Botafogo, Leandro? Então, eu acredito que ele vai expor o time, sim, vai ter que ir pra cima, ele não tem outra opção, mas chama a atenção aí na entrevista, né, ele fala que a vida de treinador, de atleta, é muito mais fácil que a vida de treinador. Outro dia, escutei uma entrevista do Rogério Senna, e ele falou a mesma coisa. Será que esses técnicos que jogaram futebol até pouco tempo atrás, estão sentindo a pressão agora, né, estão vendo o que eles passavam? O Felipe, por exemplo, você pega o Bayer e o Felipe, o Bayer sempre foi um jogador de disciplina, de cumprir função, jogava pro time. O Felipe, muito habilidoso, craque com a bola, mas jogava pra ele. Ele era a parte tática, correr atrás ali, quando o treinador cobrava, nós já vimos aí fatos dele lá atrás, que ele acabava criticando o treinador nas entrelinhas, né, e agora tá passando por isso. Esses treinadores que jogaram até pouco tempo atrás, parece que estão sentindo, né, Morales? Tá sentindo, né, e assim, nós temos daqui a pouco o provável que o Criciúma, ele não repetiu, desculpa, confiança, ele não repetiu, ele não repetiu o elenco nos jogos que ele fez, que ele foi treinador, né. Então, assim, ele não encontrou o time ainda, né, tá chegando na metade da primeira fase, que se não classificar, acaba o campeonato, né. Então, assim, vai tirar leite de pedra amanhã. Eu acho, assim, que o Botafogo tem tudo, eu sei que isso não ganha jogo, isso não faz ganhar jogo, não começa um a zero pro Botafogo. Mas se você fazer uma pergunta pra 10 pessoas aqui, nós e mais 7, você prefere enfrentar um time que tá com dificuldades, tá no zero de abaixamento, ou um time que tá em primeiro colocado? Eu ia falar que tá em dificuldades financeiras, que tá na zero de abaixamento, que o treinador não sabe qual que é o time titular, que tá em dúvida o goleiro, não sabe se vai jogar o Dennis ou o Eberton. Poxa, nós temos que falar, isso não ganha jogo. Mas pra mim, e não sei pra você, Leandro, e pro Charles, eu acho que ajuda bastante, né. Já entra em campo pressionado, né. E assim, por exemplo, o Felipe, se ele gritar lá pro lateral, pro volante, vamos correr, pega na marcação e tal, sempre vai ter aquele cara que vai olhar pra ele e falar, mas você não corria, você queria bola no pé, e o Bayern é diferente. Ele pode cobrar o time do Botafogo porque ele cumpriu essa função tática. O que você acha, Charles? A obrigação de vencer do Confiança, não do Botafogo. Confiança tá numa situação difícil, delicada na tabela, muito provavelmente, se não reagir já contra o Botafogo amanhã, dificilmente vai conseguir conquistar a classificação pra próxima fase. Então, já bateu o desespero no técnico Felipe, já bateu o desespero na comissão técnica, jogadores. Então, o que que acontece? O Botafogo tem que aproveitar esse momento ruim do Confiança. O técnico Paulo Baier vai montar o time dele aí direitinho, armar, na minha opinião, um contra-ataque, jogar aí pra uma bola e sair de lá com os três pontos. Minha opinião, né? O Confiança, a obrigação de ganhar é do Confiança e não do Botafogo. E o Botafogo tem que aproveitar esse momento ruim do Confiança, ir lá e beliscar três pontos e trazer três pontos de lá. Sim. Legal, muito bom.